Não, eu não vou conseguir Viver sem os carinhos teus Oh não, não quero nem ouvir História de nenhum adeus Na paz dos teus encantos A lua nova do amor Enfim Surgiu, a luz do amanhecer Fez a vida renascer Em mim Vem, vamos juntos despertar Novo sonho pra nós dois Agora Oh vem, vamos juntos caminhar De mãos dadas por daí Afora Feliz Serença em teus braços É fácil perceber És para mim O princípio e o fim A razão do meu viver A razão do meu viver És para mim O princípio e o fim A razão do meu viver És para mim O princípio e o fim A razão do meu viver És para mim O princípio e o fim A razão do meu viver O princípio e o fim A razão do meu viver O princípio e o fim A razão do meu viver O princípio e o fim A razão do meu viver O princípio e o fim A razão do meu viver O princípio e o fim A razão do meu viver O princípio e o fim A razão do meu viver O princípio e o fim A razão do meu viver A razão do meu viver O princípio e o fim A razão do meu viver E morro um pouco quando vejo Você tão triste nesse abraço Evitando mais um beijo Essa distância de nós dois É o que eu mais reclamo Não deixe tudo pra depois Ah, meu amor, como eu te amo Não deixe tudo pra depois Ah, meu amor, como eu te amo Te quero só pra mim, ei, 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 ei Tem que ser assim, tem que ser assim Só você não vê, nasci para você Você nasceu pra mim Te quero só pra mim, ei, 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 ei Tem que ser assim, tem que ser assim Só você não vê, nasci para você Você nasceu pra mim Te quero só pra mim, ei, 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 ei Tem que ser assim, tem que ser assim Você me ama Te amo sim Você me quer Te quero sim Então me abraça Será eterno nosso amor Seguirei seus passos Onde você for Tanto esperei Tanto esperei Tanto esperei Tanto esperei Tanto esperei Pra um outro dia te encontrar Pra um outro dia te encontrar E agora E agora E agora E agora eu Eu só sei Eu só sei te amar Então me abraça Então me abraça Será eterno nosso amor Seguirei seus passos Onde você for Escuta, amor Você sabe passar roupa? Hum? Passar roupa? Sei não Não sabe mesmo? Brincadeira Não, não é brincadeira Eu não sei mesmo Mas que barato, amor Espera aí E lavar louças Limpar a casa Fazer comidinha gostosa Cafézinho Pro seu amorzinho Isso você sabe fazer direitinho, não sabe? Sei também, não Não sabe, amor Mas então Então O que é que você sabe fazer, afinal? Eu Eu só sei te amar Então me abraça Será eterno nosso amor Seguirei seus passos Você é a parte Que sonhei pra mim Você é meu sol Você é meu sol Você é meu sol Você é meu sol Então me abraça Será eterno nosso amor Seguirei seus passos Seguirei seus passos Viva as estrelas Viva nós dois Viva nós dois Não dá mais pra ficar Tentando te esquecer Tentando te esquecer Não dá mais pra esconder Não dá mais pra esconder Todo esse amor Que em mim existe Não dá mais pra esconder Não dá mais pra esconder Não vou ficar aqui Vendo o tempo passar Assim já decidi Eu vou levar você comigo Goste tudo o tempo Goste tudo o que custar Goste tudo o que custar Não dá mais pra esconder Não dá mais pra esconder Não dá mais pra esconder Sem você um só momento Não dá mais pra esconder Não dá mais pra esconder Não dá mais pra esconder Goste tudo o que custar Goste tudo o que custar Goste tudo o que custar Para mim não mais importa Goste tudo o que custar Goste tudo o que custar Goste tudo o que custa 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 Um só momento Oh, oh, não Não dá mais pra sufocar Não, 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 não Todo este sentimento Não, não Não dá mais pra brigar Não dá mais pra brigar Sem você um só momento Oh, oh, não Não dá mais pra sufocar Não, não, não Todo este sentimento Não, não Não dá mais pra brigar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu tanto espero Você não chega E nem me escreve Onde andará você Faz tanto tempo Que não te vejo E meu desejo É ver você É ver você Sentir seu corpo Sentir seu corpo Junto ao meu E acabar com essa distância E separou você E separou você E eu Eu não tem mais pra brigar Eu não tem mais pra brigar Você se foi nem disse adeus Meu mundo se desmoronou E lá se foram os sonhos meus Pois só lembrança o que restou Como eu queria novamente Sentir seu corpo junto ao meu E acabar com essa distância Que separou você e eu Eu tanto espero Você não chega E nem escreve Onde andará você Onde andará você e eu A luz da lua distante entrou no meu quarto E o sonho que eu tinha guardado Dançou no luar Então voei da janela nos raios da lua Indo em busca do encanto Querendo amar Não durou muito esse tempo Meu sonho foi curto E em meu quarto trancado Restou meu pesar A realidade é dura Pra quem sonha muito Vive pra quem sonha muito Vive pra além desta vida Não quero mais voltar Pra onde vou não sei Pra onde vou não sei Aonde estou Estás também Pra onde vou não sei Sei que meu Deus Me quer Amém Deixo de lado os sonhos E vou na certeza Que esta vida é dura Mas vale viver Tomo a cruz que é minha E sigo pensando Quem deu minha vida Assim ensinou-me a morrer Quem quiser vir Quem quiser vir Após me renuncia a si mesmo Tome sua cruz E me siga sem nada temer Essas palavras me ferem Mas dão esperança De viver bem esta vida E enfim renascer Pra onde vou não sei Aonde estou Estás também Pra onde vou não sei Sei que meu Deus Me quer Amém Pra onde vou não sei Aonde estou Estás também Pra onde vou não sei Pra onde vou não sei Olha Se eu pudesse eu iria Iria Te buscar sem demora Juro Juro que eu faria Qualquer loucura Qualquer loucura Para ter Você agora Agora, olha, se eu pudesse eu iria, iria te buscar sem demora Juro, juro que eu faria, qualquer loucura pode ter você agora Eu vou seguindo a direção do pensamento, nada interessa, pra nada mais eu ligo Já não importa pra que lado sopra o vento, se eu não posso ter você aqui comigo Olha, se eu pudesse eu iria, iria te buscar sem demora Juro, juro que eu faria, qualquer loucura pode ter você agora Olha, se eu pudesse eu iria, iria te buscar sem demora Juro, juro que eu faria, qualquer loucura pode ter você agora Já percorri todos os caminhos que conheço, subi montanhas e atravessei o mar Ainda viro esse mundo pelo avesso, mas algum dia sei que vou te encontrar Olha, se eu pudesse eu iria, iria te buscar sem demora Juro, juro que eu faria Faz tanto tempo que a gente não se fala Faz tanto tempo que a gente não se vê E cada dia que se passa mais aumenta A saudade que eu sinto de você Se eu pudesse ter você aqui agora E ver meu sonho, realidade se tornar Mandar de vez essa tristeza ir embora E em seus braços me pertene me encontrar E pela estrada desse amor A cada passo perceber E até mesmo a luz do sol Quer brilhar só pra nós dois A cada novo amanhecer Se eu pudesse ter você aqui agora Se eu pudesse ter você aqui agora E ver meu sonho que eu pudesse ter você aqui agora E ver meu sonho, realidade se tornar E até mesmo a luz do sol Quer brilhar só pra nós dois Quer brilhar só pra nós dois A cada novo amanhecer E pela estrada desse amor E pela estrada desse amor É tanta vontade que tenho de te encontrar E ser tudo aquilo que eu sinto Nada mais E esquecer o que ficou pra trás 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 A todo momento A todo momento vibrar pelo mesmo ideal Deixar que o amor Deixar que o amor aconteça E esquecer o que ficou pra trás E esquecer o que ficou pra trás E esquecer o que ficou pra trás Bom mesmo é ganhar um beijo teu Te ouvir Poder sentir teu corpo junto ao meu E estar um mundo só para nós dois Ser feliz Ser feliz E não mais pensar No que virá depois Deixar a paz desses momentos Embalar os sonhos meus Igual a paz Igual a um pássaro voar No céu azul Dos braços teus No céu dos braços teus Fazem que de ti meu anjo protetor Balançar ao som do mar Nas ondas desse amor Nas ondas desse amor Esperar a paz Para faz desses momentos Embalar os sonhos meus Embalar os sonhos meus E clama a um pássaro voar No céu azul Dos braços teus No céu dos braços teus Pai 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 Enchar a paz Nesses momentos Embarrar Os sonhos meus E quando o passarão vai no tempo Esqueço de tudo, todas as vezes que eu te vejo E cada dia que passa, mais eu te quero, mais eu te desejo Você me faz perder o sono, então me abandono nos sentimentos meus Chego a pensar por um momento, que estou sorrindo feliz nos braços teus Você me faz perder o sono, então me abandono nos sentimentos meus Chego a pensar por um momento, que estou sorrindo feliz nos braços teus Esqueço de tudo Todas as vezes que eu te vejo E cada dia que passa Mais eu te quero, mais eu te desejo Não sei pensar em outra coisa A não ser ter um dia você perto de mim Parece até que é magia Esta mania de amar você assim Não sei pensar em outra coisa A não ser ter um dia você perto de mim Parece até que é magia Esta mania de amar você assim Expreso Expreso De tudo Todas as vezes que eu te vejo E cada dia que passa Mais eu te quero, mais eu te desejo Espreso Espreso De tudo Gosto muito dela porque ela faz Tudo direitinho e muito mais Traz café na cama todo amanhecer De nada reclama só me dá prazer Gosto muito dela porque ela tem um jeitinho próprio de querer bem Super feminina Super feminina sempre atual Faz todo momento ser especial Super feminina sempre atual Faz todo momento ser especial Não, 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 eu nascei Não sei ficar um só minuto sem ela Tudo eu farei Pra isso Sempre vem juntinho dela Música Música Ela fez o sol brilhar também pra mim Fez toda tristeza chegar ao fim Acabou de vez com toda solidão Fez bater mais forte o meu coração Acabou de vez com toda solidão Fez bater mais forte o meu coração Não, não, eu nascei Não sei ficar um só minuto sem ela Não, não, eu nascei Não sei ficar um só minuto sem ela Tudo eu farei Tudo eu farei Tudo eu farei Pra estar sempre bem juntinho dela Pra estar sempre bem juntinho dela Não, não, eu não sei Não sei ficar um só minuto sem ela Tchau 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 Tchau